Fala galera, beleza? Seifa aqui. E hoje estamos aqui com o Alan Wake novamente. E vamos zerando esse jogo maravilhoso e tal. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal pra dar aquela força. E acompanha os novos vídeos, vamos logo pra gameplay e é isso, tamo junto. Episódio 22 aqui, rapaziada. Vambora, a última vez os corvinhos estavam ali. O jogo estava travando muito, coincidentemente. O que tem aí aqui embaixo? Dá uma olhadinha. Não custa nada também. Manchote, galera. Flair, ih, caraca, quanta coisa. Não tem mais nada pra cá. Será que eu não deixei nada pra trás? Creio que não, rapaziada. Dá pra passar aqui, se eu for garantir o negócio. Sinto cheiro de boss, hein? Muita coisa, muita coisa. Ah, shit. Até vim bastante. Eu já a maioria. Será que vai vir mais corvo durante o processo? Caraca, que força a gente tem que fazer, hein? Freiga. Simplesmente não podia pular por cima do negócio. Onde vem tanto corvo, velho? Certo, certo. Cafézal aqui. Cafézal, confere. Olha os demônios. Basta mais um Flair pra variar. Corre, negado. Vamo vir pra essa casa aqui logo. Opa, tá cheio de bicho aqui. Cara, se a gente não matou a moeda mentais, eu ia ficar bolado. Demorou a morrer, hein, amigo? Certo. O que temos aqui? Opa, mais uma emergência? Quase que eu não vejo. Creio que mais nada no chão, mas só um barulho de vários corvos querendo nos atanasar. Certo. Caraca, o jogo tá dando bastante coisa. A gente basicamente trocou de revólver. Carregar o Flair. Tudo muito suspeito, pra variar. Caceta. Ah, esse cara tá só pra atrapalhar a gente, é verdade. É verdade. Caraca, de onde brotei esses malucos, velho? Eu liguei. Vagabundo, nos deixa em paz. Ah, errei. Aí, pronto. Ok, creio que não tinha mais nada. Era só bastante bicho enchendo nosso saco ali. Nossa, a gente gastou 3 Flair, rapaziada. Tá começando a voar carro, do céu. E, era o grandão. Corre, Alan. O que que tem aqui? Meu Deus. Mano, quantos malucos tem desse? Caraca. Bora. Ai, Jesus Cristo. Não. Senhor, que droga que a gente fez ali, velho. Eu pensei que o Flair ia durar mais tempo. Nossa, ali onde a gente voltou, gente? Que droga, viu? Vamos logo que não deve ser tão difícil. A gente consegue. Será que eu entro aqui pra pegar esse café? Oh, shit. Não funciona. O... 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 o o o o Caraca, não acaba. Imaginei que pegar um café fosse tão difícil. Não, eu não gastei um flare à toa. Jesus Cristo, gente. Vamos ligar isso aqui logo, né? Que se faça a luz, que se faça só. Fácil, flare, gun. Tem mais nada aqui? Tem mais nada aqui. Bora. Esse é o nosso carro. Caraca, foi hit kill. Não foi suficiente a desviada ali, não? E a pedra não salvou a gente. Estranho, estranho. Muito estranho. Vamos lá, vamos lá. A gente não pode ficar cansado. É muito slow motion. Que isso, cara. É, eu creio que aqui deve ser o mais seguro. Não vou poupar meu esforço. Caramba, essas trevas. Parar de gastar meus flars, porque eu já fui 10 flars nessa corrida. E eu tô cansado de morrer, gente. Vou enfrentar uma galera por aqui. Já tô até vendo, né, já. Deve ser um cafezal, vamos lá ver. Bump shot, ganho. Vamos deixar a gente ativar o bagulho, Val? Ai, meu Deus. Certo. Preciso do gerador. Diferentemente, nenhuma dessas casas aqui está. Hum. Que som foi esse? Será que tá aqui? Ó, um cafezal aqui. Nice. Acho que até hoje a gente só deixou um cafezal pra trás. Tá, isso aqui não dá pra interagir. Então deve ser pra cá. Deve ter uns bichos aqui. O lugar é muito quieto. Tacaram os carros na gente que impediria de ter uns bichos. E ó quanta coisa deu pra gente. Ó, por garantia, guys. A gente deixa um flare aqui. E starta o negócio. Daí a gente vai pra lá e vai ter cara aqui. Certeza, tá muito quieto as coisas. Ah lá, ah lá, o que que eu disse? Tá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É. E aí, ó. Tá, vamo correr pra lá, enquanto o maconheira não vem a gente tá meio suave, som muito suspeito Caraca, o maconheirinho não morre Momento de muito silêncio para usar o elevator, a porta se abre e a gente sobe Dá uma conferidinha aqui, 14 minutinhos, guys É isso Foi uma bela quantidade de bala Tá, eu saio por onde daqui? Aqui mesmo Uma volta inteira Aparentemente ali não dá pra entrar, e aqui no final dá Não dá nada de massa A menos que a gente queria levar um susto ali Cacete Meu deus, que que foi isso? Tá tudo atacando a gente, guys Tá, um já foi Falta os objetos Sempre tem um maconheiro safado né velho Que que o barco tem que ser o maior? Eu desviei, eu tô sem estamina? Que porra é essa? Jesus Vai barquinho Aí tá de sacanagem Ativo flare Você tem que ser muito malo não ficar atacando uma coisa nos outros Vambora Você não pode simplesmente pular ela Caraca Caraca Esses jumps que eram horríveis Galera, eu vou encerrando essa parte do vídeo por aqui A gente tá indo pro final Fiquem bem Ativem o sininho E até o próximo vídeo É nóis Gola Onde Legenda por Sônia Ruberti